Obrigado, Perón, mais uma vez pela oportunidade de tratar de assuntos tão delicados, de grande interesse, principalmente pela comunidade italiana que vive no Brasil. Nesses dias está se falando muito de mudanças na lei de cidadania, não é uma novidade, como você sabe, cada um ou dois anos, principalmente no fim ou na metade da legislatura, tem alguém que pensa que é o momento para modificar a lei. Primeira coisa, não existe neste momento nenhuma pauta prioritária nas comissões, no parlamento, referente à modificação da lei da cidadania. Então, quem pensa que o parlamento italiano, o governo, estão com uma proposta que vai ser atuada, votada, deliberada nas próximas semanas, está falando alguma coisa de errado. Inclusive, hoje, pela emergência, pela pandemia, é claro que são outras as necessidades, as emergências e, mais que isso, até quando nós teremos, como neste momento, governos de coligações amplas, ou seja, formados por forças políticas com ideias e propostas diferentes, como o atual, vai ser muito difícil aprovar leis importantes como a lei da cidadania. Para ter uma ideia, hoje, o governo atual tem como partido principal o Movimento 5 Estrelas. Dentro do Movimento 5 Estrelas, existem posições extremamente diferenciadas, inclusive com relação a esta lei. Basta pensar que este mesmo partido já foi aliado da Lega na primeira parte da legislatura, agora é aliado do Partido Democrático. Então, acredito que não é este o momento para modificar esta lei. E também precisa esclarecer uma segunda coisa, Perontos. Trata-se de dois assuntos diferentes que não necessariamente têm interferência um com o outro. Uma coisa é preservar, como eu já escrevi, já falei, como em várias ocasiões o Partido Democrático, que eu represento na América do Sul, declarou preservar, valorizar a lei e os sanguinhos da cidadania. Outra coisa é ajudar os filhos de estrangeiros que vivem na Itália, que estão estudando no nosso país, a se integrar mais na Itália. Exatamente como aconteceu, e nós não temos que esquecer, com os nossos antepassados, quando foram para os Estados Unidos, Brasil, Argentina. Então, quem pensa de uma forma, eu diria estúpida, errada, equivocada, que ajudar a integração dos estrangeiros na Itália significa modificar a lei dos nossos italianos, com sangue italiano que está no exterior, ou está dizendo uma coisa errada porque não conhece, porque é ignorante, ou está criando uma confusão política, misturando coisa com coisa. Então, é importante sempre esclarecer tudo isso para evitar gerar boatos e confusões. Vamos analisar separadamente cada um dos projetos que transitam nas comissões. Essa da Siragusa, ele é bastante radical, quer limitar na primeira geração. Já tivemos propostas de terceira geração, de segunda geração, de primeira, e com uma série de modificações que, inclusive, é ambíguo. É uma espécie de misto de ius soli com ius sangris. Quer dizer, você acha, de fato, por ser possível limitar geracionalmente a transmissão do direito de sangue, por exemplo, você vai ter trineto, bisneto, que já hoje é, quer dizer, ele é pai, é a primeira geração, quer dizer, então vai ter o tataraneto ali com direito e o outro que é neto, não vai poder. Quer dizer, é uma situação bem complicada, uma proposta bastante, vamos dizer, incompreensível até. Sim, eu acho que é uma proposta incompreensível, eu sou absolutamente contrário, eu apoio totalmente a manutenção da nossa atual lei. Igualmente, quero dizer, porque teve um deputado, inclusive, eleito no Brasil, que começou a agredir, a ofender, a insultar esta deputada, até com palavras grosseiras. Não é esta maneira de defender os nossos direitos. No Brasil tem esta frase que aprendi logo, o tiro sai pela culatra. Você quer defender uma coisa, mas a maneira que você, as palavras, a ferramenta que utiliza para defender este argumento, é tão errado que acaba você passando do lado errado. É o que está acontecendo hoje com alguns nossos representantes, que pensam que, usando palavrão, xingando e esquecendo que o parlamento é um lugar civilizado, desta forma nós passamos até uma imagem trivial, assim, de pessoas que não têm cultura, que não têm educação, que é exatamente o contrário que hoje precisa. Hoje necessitamos de representantes que mostram a seriedade, a importância, o valor da nossa comunidade no exterior. O que nos representa no parlamento deveria ser a excelência, a parte melhor, justamente para representar. Eu já passei por isso, eu sinto a responsabilidade de ter, assim, nas minhas costas, a história de 36 milhões dos antepassados destes brasileiros, por exemplo. Então, não posso ir no parlamento, não falar corretamente italiano, ou ofender uma colega, porque neste momento, além de representar eu e o meu partido, estou representando esta comunidade. Com relação à proposta, eu acho equivocado e ridícula a testa, esta proposta, porque não é em linha nem com as leis dos outros países europeus, nem com a tradição jurídica italiana, acho também estranho algumas outras propostas que talvez passaram despercebidas, mas, quer dizer, eu acho analogamente pouco claras. O que significa a proposta, por exemplo, que foi avançada pelo representante no governo atualmente dos italianos no exterior, que quer introduzir um teste, um exame, ou seja, introduzir mais uma discriminação entre gerações, se o italiano é da primeira ou segunda geração, ele tem cidadania passe livre, sinal verde. Se o italiano é da quarta ou quinta geração, tem sinal amarelo, tem que fazer um exame, apresentar um certificado B1. Talvez se ele é de quinta ou de sexta, tenha um sinal vermelho. Ou seja, eu não sou um jurista, mas eu sei que quando se faz uma coisa deste tipo, estamos ao limite da inconstitucionalidade. Italiano ou é italiano alguém ou não é. Se existe um teste, deve funcionar para todos. Se existe um critério, deve valer para todos. Esta coisa de introduzir. Eu conheci brasileiros com cidadania italiana de quarta geração, que falam muito melhor italiano, de italianos da primeira ou da segunda geração. Então, isto também não é uma coisa certa. E outra coisa que, um pouco falando nisso, eu fiquei, assim, impressionado, é escutar sempre pelo mesmo nosso representante no governo falar dos decretos Salvini como um exemplo a ser seguido. Eu acho, pelo contrário, que o decreto Salvini hoje, são ainda hoje, apesar que mudou o governo, a causa, por exemplo, das grandes dificuldades e da discriminação que está acontecendo com milhares de brasileiros que estão indo na Itália para apresentar pedido de cidadania no Comune. E o Comune ainda está com aquele decreto, porque é um decreto que passa pela polícia, passa pelas prefeituras, que praticamente misturou os italianos no exterior com os clandestinos, os estrangeiros, os imigrantes ilegais. Moral, hoje, em muitas situações, o ítalo-brasileiro é considerado, na mesma maneira, do estrangeiro que não tem direito à cidadania italiana. Sinto muito, mas este é o resultado da política da Lega Nord do Salvini, que quando falava prima e italiane, na realidade, esqueceu de incluir neste prima e italiane, também os italianos no exterior. Então, muito cuidado quando se refere ao Salvini e a Lega como exemplo a ser seguido para os italianos no exterior. Eu acho que é o contrário, tanto que é fato, e não vamos esquecer que na primeira minuta, na primeira versão do decreto Salvini, isso já saiu na mídia, existia já a proposta pelo ministro Salvini, líder da Lega Nord, de limitar o Iussanguinis. E quero deixar claro, Perón, que isso o que significa? Significa que esta vontade de limitar o Iussanguinis existe em todos os partidos, incluindo os partidos que mais deveriam defender os italianos no exterior. Existem os partidos de esquerda, de direita, de centro. Por quê? Porque a ignorância, infelizmente, existe em todos os italianos, em todos os partidos, em boa parte da opinião pública, e o nosso papel é exatamente aquele de mostrar, com argumentos claramente, que este caminho não é um caminho inteligente e produtivo pela Itália. Mostrar que milhões de italianos fora da Itália são uma oportunidade que hoje nós temos que valorizar e não eliminar. Como você coloca, seria até mais grave essa posição assumida, essa possibilidade assumida pelo subsecretário dos italianos no mundo, de admitir, no bojo dessa proposta de limitação geracional, que poderá ser na primeira, segunda ou terceira, mas, de qualquer forma, esse exame que penalizaria ou criaria uma diferença, seria mais sério, inclusive, do que a própria proposta, pelo que você coloca? Quer dizer, porque ela se arrepende, inclusive. Sim, me pergunto também, me parece que é uma proposta que justamente vai complicar e desincentivar, mais uma vez, a cidadania dos italianos brasileiros, porque é justamente no Brasil que se concentra a grande população de quarta, quinta geração. Na Argentina, você sabe, já tem uma tipologia de cidadão italiano diferente, mais de primeira, segunda geração. Então, digo, será que tem alguém que está preocupado com a possibilidade do Brasil continuar a crescer, também como influência na política italiana e com presença no parlamento italiano? Um político italiano muito conhecido, que era o Giulio Andreotti, dizia, pensando mal se faz pecado, mas, às vezes, se acerta. Então, eu espero que não seja assim, mas não entendo realmente uma proposta que talvez tenha uma origem boa, ou seja, claro que temos que investir numa maneira que permita a todos os italianos no exterior de conhecer, de falar a língua italiana. Mas existem outras maneiras, existem outras ferramentas, e não é necessariamente um certificado B1, como foi colocado, por exemplo, na cidadania por casamento, inclusive apresentado no começo do processo e não no fim, que teria sido uma coisa mais lógica. Não é isso que resolve o problema. Então, nós temos que ficar muito atentos, muito preocupados com esta questão. Não temos que criar, gerar boatos, mas temos que defender que a possibilidade da Itália ter este grande número de italianos é alguma coisa que tem que ser mais valorizada, incluindo o conhecimento da língua, mas não com barreiras, dizemos assim, à entrada. Pelo contrário, com incentivos ao estudo, com aumento de recursos para os cursos de língua, e talvez para, num momento como se faz com os italianos por casamento, num momento que se vai ao consulado, poder falar um pouco italiano, mostrar um pouco de conhecimento também da nossa Constituição, da nossa história. Mas isso já se faz com o cidadão italiano. Se fazia também antes, sem precisar de apresentar uma certificação. É isso que eu acho que temos que discutir, sem barreiras, sem ofender ninguém, respeitando todas as propostas, sabendo, como te falei, que na Itália, em todos os partidos, existem opiniões diferentes, mas somente mostrando o nosso valor, a importância desta imigração, até para o futuro da Itália, que está entrando, como muitos outros países do mundo, numa das maiores crises econômicas que nunca teve, a partir, incluindo até a Segunda Guerra Mundial. Então, é o momento de se abrir, de favorecer esta relação com a nossa comunidade no exterior. Não é o momento de criar barreira. E é também o momento de ajudar a integração de estrangeiros que, legalmente, estão vivendo na Itália, estão estudando na Itália, falam italiano. Não entendo por que as duas coisas, muitas vezes, instrumentalmente, têm que ser vistas em uma contraposição que me parece mais ideológica que real. Entramos, portanto, na segunda parte, no segundo projeto, talvez o mais importante, inclusive do ponto de vista de signatários de diversos partidos, que é o projeto da Boldrini, que retoma a discussão, o debate sobre a introdução de novos mecanismos na cidadania italiana, inclusive os aspectos ligados ao ius soli, que você se referia ali. Há quem diga que esse seria o primeiro passo para eliminar o ius sanguinis. Você vê dessa forma, Porta? Eu não, como falei, não vejo que necessariamente existe um automatismo entre uma coisa e outra. Tanto que as propostas principais de ius cultura, porque, na realidade, a proposta prevalente no Parlamento, que é a proposta também do Partido Democrático, não é a introdução do ius solis, é a possibilidade para que nasceu na Itália e já concluiu um ciclo de estudos completos, claramente que nasceu filho de pai, mas regularmente residentes na Itália, a possibilidade de ter uma cidadania para poder ser integrado completamente com os próprios colegas de estudo, de trabalho. Então, uma coisa de bom senso. Na realidade, assim também, acho incompreensível, acho estranho, o italiano que vive no exterior, que justamente é filho, neto, bisneto, de pessoas que chegaram nesses países e que foram acolhidos, integrados justamente por lei de cidadania que aceitaram, integraram esta população, de repente, de uma forma pouco sensata, combater esta possibilidade para outros migrantes que hoje, como nós, cem anos atrás, estão buscando uma oportunidade no nosso país. É claro que no momento que, quando vai se iniciar uma discussão neste sentido, como já falei, vai ter alguém que vai colocar em discussão a nossa lei e os sanguinhos. Pode ser que alguém vai querer propor a introdução de limitações, mas não me parece que neste sentido existe um consenso entre os partidos, nem dentro do governo, nem fora do governo. Então, enquanto a modificação do Iusangunis, eu seria muito prudente, antes de gritar, como está fazendo algum, a uma próxima modificação da lei. Parece que tem alguém que está torcendo porque isso acontece, para poder dizer, ah, vi, eu já falei, foi à esquerda, foi à direita, foi não sei o quê. Eu penso que nós não temos que fazer torcida, não temos que colocar, principalmente em pessoas, peron, como nossos amigos, irmãos italianos do Brasil, que não acompanham o dia a dia da política italiana. Então, outra grande responsabilidade que nós temos é de passar exatamente o que está acontecendo na Itália. Se eu conto para os italianos do Brasil que na Itália já existe um acordo, já tem uma grande maioria para acabar com a lei e os sanguinhos, eu estou fazendo um desserviço à nossa comunidade. Eu estou aqui há alguns meses por causa do Covid, como você sabe, teve que permanecer na Itália por problemas de saúde também, familiares, e estou acompanhando o debate político italiano. Não se fala de mudança da lei de cidadania já há meses, menos ainda alguém está falando de mudança no Iusangunis. Não sei por que, onde foi a resucitar esta proposta da deputada Siragusa, que é uma proposta de lei. Aqui também precisa lembrar, uma proposta de lei, qualquer um dos 960 parlamentares pode escrever e depositar. Eu poderia, quando eu no parlamento, apresentar uma proposta de lei que introduzia nove meses de férias retribuídas para todos os italianos e salário dobrado para aqueles que moravam no exterior. Apresento a lei, deposito, e posso também fazer um comunicato stampa, dizendo que a porta apresentou uma lei que vai multiplicar as férias. Mas isso não significa que esta lei nunca vai ser aprovada. Então, esta é a nossa responsabilidade e também a sua. Por isso, eu te agradeço para a revista Ensema dar espaço, porque temos que dar espaço para todos, mas também ajudar as pessoas a entenderem o que está acontecendo realmente. Agora, isso tudo também serve para um outro pano de fundo. Nós continuamos com o velho problema de obstrucionismo consular no Brasil. Quer dizer, toda vez que surge uma proposta dessa, aumenta a corrida, porque, obviamente, o Brasil tem um histórico um pouco diferente dos outros países. Aqui foi proibido, algumas vezes, de se falar italiano. Então, quando se fala em aprender italiano ou ter que falar italiano, já vem as pessoas que lembram, e, obviamente, isso é verdade, que nós fomos proibidos de falar italiano no Brasil, pelo menos duas vezes. Então, tudo isso forma um caldo cultural que, do outro lado da linha, é aproveitado também para... Porque nós continuamos, Fábio, apesar de tudo o que foi já debatido, tudo o que foi criado, aquele fundo de recursos para dar para os consulados poderem atender as filas. Quer dizer, hoje pouco se fala sobre isso, mas nós continuamos nas filas. Nós continuamos esperando. Aliás, esperando mais ainda, porque agora a pandemia tornou uma coisa... Ninguém sabe o que está ocorrendo. São Paulo age de uma forma, Curitiba de outra. O Rio Grande do Sul, que agora me disseram esses dias aí que o Ocky Pinty dizia que a fila ia terminar no ano 2020, nós estamos com 12 anos de espera, o que dizem lá. Quer dizer, como é que você vê isso? Isso não está servindo ao obstrucionismo também? É, esse é outro problema que estava quase sendo resolvido. O caso do Ocky Pinty em Porto Alegre, mas eu posso também dizer que o trabalho que estava sendo feito, neste caso, por via do Covid, pelo ministro La Rosa em São Paulo, estava demonstrando com, dizemos assim, declarações, neste sentido, dos mesmos Ocky Pinty e La Rosa, que aquele fundo de cidadania era a solução para acabar tecnicamente com a fila. Eu não tenho dúvida, e pode ser demonstrado com muita simplicidade, que Ocky Pinty ficando em Porto Alegre, hoje talvez já estávamos próximo da finalização da fila de Porto Alegre. Como não tenho dúvida que o mesmo poderia ter acontecido em São Paulo, espero que nos próximos meses o Filipe La Rosa possa continuar o belíssimo trabalho que iniciou com o mesmo espírito. O que está acontecendo em Porto Alegre, eu quero também expressar a minha grande preocupação, mas é muito grave, porque eu considero até isso uma perda grave de recursos para o Estado italiano, porque nós estamos deixando de receber os famosos 300 euros do fundo da cidadania, estamos deixando de atender milhares de pessoas, estamos mostrando aos cidadãos italianos do Rio Grande do Sul uma coisa muito grave, ou seja, a Itália pode ser eficiente para alguns anos, e de repente pode deixar de ser eficiente, somente porque houve uma mudança de representante diplomático. O espírito da minha proposta que criou, que gerou o fundo da cidadania, não era isto, ou seja, pelo contrário, era valorizar, premiar os diplomatas, como no caso do Ockipinte, que com mais eficiência conseguiam resolver e acabar com a fila, como estava escrito, como está escrito na lei que colocou este recurso à disposição da comunidade, mas ao mesmo tempo, este recurso tem que servir a penalizar o diplomata que não o utilizou na maneira apropriada. Não sei exatamente o que está acontecendo neste momento, eu não tenho mandato parlamentar, mas seria obrigação dos nossos representantes no parlamento, mas também dos outros, eu espero que o Comitê de Porto Alegre possa também exigir informações mais apropriadas ao consulado, porque, como você disse, a coisa pior é mostrar para a nossa comunidade que os problemas continuam, que nós estamos somente falando há muitos anos e que nada se resolve. Não deveria ser assim, porque hoje temos instrumentos e recursos para resolver o problema, o que falta talvez é aquela famosa força, montagem política para resolver os problemas. Neste momento, infelizmente, estamos talvez com uma carença neste sentido, precisamos de representantes um pouquinho menos folclóricos ou silenciosos e mais sérios e atuantes. Na verdade, estamos atravessando uma fase, não sei como é que você vê, talvez com essas considerações a gente poderia encerrar, está havendo uma fase, Fábio, de desilusão, de des... Não vou dizer de ódio, raiva contra a Itália, vamos dizer, mas veja bem, eu vou só citar um exemplo, muitos assinantes da revista Incieme não querem mais ouvir falar da Incieme, não por outro motivo, senão aquele, isso me lembra a Itália, e eu não quero mais nada com a Itália, porque tiveram desilusão no consulado. Não me fale mais nesse assunto, porque eu perdi. Como é que você interpreta isso, do ponto de vista de capital, cultural, enfim, a nossa italianidade está indo para o brejo, eu diria. Você vê assim ou não? É, um pouco eu percebo, mantenho claramente um contato diário, inclusive com assinantes da Incieme, com vários internautas, existe quase uma descrença, uma desilusão que vai aumentando. Eu digo que isto é resultado de várias situações, em primeiro lugar da falta de conhecimento que continua na Itália, e eu não vou desistir de lutar para introduzir nas escolas italianas. Hoje falei com um prefeito de uma cidade do Vêneto, que tem um gemelhado com uma pequena cidade do Rio Grande do Sul, está fazendo projetos, como existe no Piemonte, na Calábria, de valorização da cultura, da presença dos italianos no exterior, e principalmente no Brasil. Este é o primeiro problema. O segundo é o fato da nossa representança parlamentar, infelizmente eu quero falar sem polêmica, porque claramente é um assunto que me atinge diretamente, mas também é um fato que não temos o mesmo nível de atuação, de representança, que é importante hoje ter no parlamento e na política italiana para poder divulgar os nossos argumentos. E terceiro, talvez, uma falta de diplomatas, infelizmente Porto Alegre está nesta situação, Curitiba, você acompanhou com o Consul Festa, passou para um período difícil, mas isso também é uma responsabilidade política, porque se no Brasil às vezes são enviadas pessoas que não têm comprometimento, conhecimento e visão, visão, diria até política econômica, social, comercial, com relação à comunidade italo-brasileira, este é o problema de que está em Roma, ou seja, da máquina da Farnesina, dos políticos que estão no comando do Ministério do Iestere, eu não vou desistir, eu queria, assim, encerrar, te agradecer, dizendo que, graças a Deus, a comunidade italiana do Brasil é tão grande, tão forte, tão rica, que quase diria que não precisa da Itália, não, estou quase dizendo o contrário do que você está dizendo, mas isso para dizer que é tão grande que não vamos conseguir convencer a nossa Itália, que a perda com relação à comunidade italo-brasileira, na ausência de uma tensão de políticas, de projetos e de consulados eficientes, a perda maior, com certeza, nos próximos anos vai ser da Itália, não do Brasil, então, por isso, eu não vou desistir, tenho certeza que nós vamos acabar com a fila, que nós vamos acabar, principalmente, a mudar esta mentalidade. Quando se trabalha, antes ou depois, se colhem os frutos, você sabe, porque está com muita garra, muito voluntariado e coragem, está continuando com a sua revista, eu tenho certeza que isso vale para todos nós. Este trabalho não é inútil, espero que nós podemos colher estes frutos, que não sejam somente os nossos filhos, mas não por isso, não vamos deixar de continuar a lutar. E aí Obrigado.